Olá, tudo bom? Eu sou o Gustavo Nanini e esse é mais um do nosso quadro Nanini Aves Responde. O quadro que nós, da Nanini Aves, respondemos as dúvidas de vocês. Nesse quadro, eu gostaria de falar um pouco mais sobre filhotes. Vocês sempre nos perguntam, Gustavo, quais aves já nasceu aí? Como está o período de vendas? Tem diferentes espécies também? Nesse Nanini Aves Responde, eu vou falar um pouco mais sobre esses assuntos que são do interesse de vocês. Eu gostaria de começar falando sobre o tempo que acreditamos que seja ideal para começar a vender as aves. Esse tempo seria 3 meses. Nesses 3 meses, ocorre um processo que é um pouco complexo, mas eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês entenderem. A ave se inicia na chocadeira. Após ela sair da chocadeira, ela vai para a UTA, ou também como chamamos, creche. Nessa creche, ela vai ter alimentação de uma em uma hora. Após ela sair da creche, ela vai para o desmame. O desmame já é o período que ela vai começar a comer sozinha. Já vai dar quase os 3 meses que a gente vai ter ainda alimentação na papinha, mas ela vai comer sozinha. Acreditamos que após o desmame, é o período ideal para a gente começar a vender as aves e ela chegar na sua casa, já se alimentando sozinha, mas porém ainda na papinha, que é muito importante para a ave ficar pet com você. Sobre as espécies que já nasceram aqui no nosso criadouro, eu vou dar um exemplo de algumas, como cacatuas, kingneck, roselas, derbiana, papagaio do Congo, entre outras espécies. Mas o que eu sempre aconselho você é a se inscrever na nossa lista de contato, que lá vai ser o local que vamos entrar em contato com você, avisando que as aves já estão disponíveis para venda. Esse foi mais um do nosso quadro Nanini Aves Responde. Você gostou do nosso quadro? Se você gostou, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe com seus amigos. A sua interação é muito importante e eu agradeço você por ter assistido o vídeo. Tenha um bom dia, até mais.